E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomber aqui no canal 3Dus pra mais um vídeo. Tá chegando agora, bem-vindo, e tu que já nos acompanha e tá de volta do fundo do coração. Bem-vindo de volta, é muito legal ter vocês aqui de novo. E galera, hoje, videozinho de regras que eu gosto de fazer, tutorialzinho desse cara, Hellápagos. Joguinho aí da Conclave, chegou no Brasil, um jogo cooperativo até que a comida ou a água acabe, porque ele pode ter eliminação. É um jogo cooperativo onde no final do jogo nem todos vencem, talvez, ou todos vencem, pode acontecer de todos morrerem, nós estamos numa ilha e nós temos que o quê? Construir jangada, pegar comida e água pra poder sair da ilha todos, ou parte de nós. Esse vídeo é aquele vídeo de regras, pessoal. Quer conhecer passo a passo como jogar e eu vou mostrar tudo como é que funciona o jogo. E agora, pessoal, antes de passar pras regras, quer bater um papo com a gente, quer nos conhecer melhor, manda uma mensagem no nosso Insta aí ou em outra rede social, que a gente pode mandar pra vocês o link do nosso canal no WhatsApp. É um canal que não é tão agitado, mas rola muito papo legal, principalmente sobre o jogo de tabuleiro. E quer trocar uma ideia com a gente, conhecer mais sobre jogos, entra lá e nos conhece. Galera, então vamos lá. Vamos para as regras do Hellápagos da Conclave nesse vídeo de hoje. Este episódio tem o apoio da Bravo Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Eu vou explicar as regras, deixei o setup pronto, mas vou explicar a vocês passo a passo. Tabuleiro no centro da mesa, pessoal. Pega esse saquinho aqui, bota seis bolinhas dentro. Existem cinco brancas e uma preta, coloca aqui dentro. Também fazemos o quê? Distribuímos as cartas iniciais para os jogadores, né? Aí depende da quantidade de jogadores. De três a oito são quatro cartas e de nove a doze são três cartas para cada jogador. Tu vai ter embaralhado esse deck, distribuir as cartas. E coloca aqui, nesse local aqui, que são as cartas de destroços. Aí a gente vai preparar agora o deck aqui de tempestade. Como é que tu faz? Tem essa carta aqui, que é a carta de furacão. Tu vai pegar ela, vai pegar outras cinco cartas, já deixando embaralhado isso aqui. Vai embaralhar essas seis cartas aqui, vai pegar elas e vai embaralhar. Embaralhou, colocou aqui e embaralha aqui novamente se quiser e coloca aqui em cima. Então tu tem seis cartas, pelo menos antes de sair aquela carta de tempestade ali. Coloca o marcador de madeira aqui na posição zero. E os marcadores de comida e de água, que são o azulzinho da água e o vermelho, que é o pechinho da comida, de acordo com a quantidade de jogadores. Como nós estamos fazendo uma parte de três jogadores, a comida começa nos cinco e a água nos seis. E aí tem uma tabela que mostra pra vocês quanto tu começa de água e comida, dependendo da quantidade de jogadores em jogo. Bom, aqui também deixamos as cartas de jangada, que vão ser, e essas aqui são as cartas de status, né? Que é doente ou morto, que a gente deixa aqui também, que os jogadores podem precisar durante a partida. E aí se decide o primeiro jogador, o manual sugere aquele que se parece mais com o náufrago e ele fica com a carta aqui de primeiro jogador à sua frente. Muito bem, pessoal. Qual é a ideia do jogo? A ideia do jogo é o quê? Que a gente consiga sobreviver, né? Ou todo mundo, ou pelo menos parte de nós, consiga sair da ilha aqui, construindo a jangada e tendo uma comida e uma água pra poder sair da ilha. O jogo vai se desenvolver em sentido horário. Cada jogador vai fazer uma ação na sua vez. Passou, fez a ação, já é o próximo. Aí todo mundo vê uma ação, termina a rodada, se verifica aqui se todo mundo sobreviveu, se não tem que fazer uma votação e vai à próxima rodada. Primeira coisa que a gente faz na rodada é o quê? É passar a carta do primeiro jogador para a direita. A carta passa no sentido anti-horário, mas o jogo se dá no sentido horário. Então tem que cuidar disso, é a primeira coisa. Obviamente na primeira rodada tu pula essa etapa. E aí na sequência a gente faz as outras ações, que vai ser o quê? Revelar uma carta de clima, aí os jogadores vão fazer as suas ações, cada um fazendo um. A gente vai verificar quais sobrevivem e verifica condições finais de partida. Agora a gente vai falar cada uma dessas etapas mais no detalhe. Pessoal, revelar a carta de clima é simplesmente vai lá e revela ela. Ela vai ter um clima, aqui é um clima mais ou menos inublado, tem só uma gotinha de água. Isso aqui vai variar as quantidades de água nas cartas podem variar. E aí pessoal, as ações dos jogadores é a vez de cada um fazer uma ação, que podem ser pescar, coletar água, coletar madeira para fazer a jangada ou então procurar aqui nos destroços. Vamos ver cada uma dessas ações no detalhe agora. Pessoal, a ação pescar, o jogador vai dizer o seguinte, ele vai pescar, ele vai puxar uma bolinha aqui do saco e vai olhar quantos peixes tem nela. Por exemplo, nesse caso apenas um, ele vai andar um peixe aqui na trilha. A cor da bola não importa, ou seja, se o jogador tivesse puxado a bola preta aqui, que ela tem três peixes, não importa a cor da bola, apenas a quantidade de peixes que tem na bola. Coletar água, pessoal, vai olhar para a carta de clima, a quantidade de água que tem ali é só um. Então, vou coletar água, eu ando a quantidade aqui de água na carta de clima, que pode variar, aqui também é mais uma, um, mas ó, tem várias, um aqui, mas tem zero e pode ter até três nas cartas de clima aqui. Então, coletar água é isso. Pessoal, terceira ação é coletar madeira para jangada. Uma madeira é fácil, tu sempre consegue. Então, a primeira ação é o quê? Tu vai andar isso aqui, um. Aí tu vai decidir se tu quer entrar mais na floresta para ir atrás de madeira, só que tem risco, lá pode ter cobras. Então, tu vai escolher entre um e cinco, quantas madeiras a mais tu vai querer coletar. Então, vamos dizer que o jogador diz, ah, eu vou querer coletar mais três. Vai botar a mão dentro do saco e vai puxar três bolas. Três brancas, perfeito, coletou. Vai andar um, dois, três. Quando isso aqui chega no seis, pessoal, ele completou uma jangada. Então, tu vai puxar aqui uma jangadinha. Cada jangada tem espaço para um dos sobreviventes. A gente tem que ter no final do jogo uma para cada sobrevivente. Porém, tem um detalhe. Se nesse caso tu puxar a bola preta, vai acontecer o seguinte. Tu foi picado por uma cobra, tu não vai coletar a madeira, tu vai coletar só aquela inicial, é como se estivesse saindo correndo. E tu vai fazer o quê? Tu vai colocar essa carta na tua frente. Essa carta vai ficar o quê? Na tua frente até o fim da próxima rodada. Ou seja, tu fez a tua ação agora, na próxima rodada tu não vai fazer ação. Tu vai consumir água e comida normalmente, mas tu fica sem fazer ação até a próxima rodada. Depois da próxima rodada, tu descarta e volta ao jogo normalmente, se ainda estiver vivo, é claro. Ah, uma coisa bem importante, tá, pessoal? O jogador doente, ele também não participa de votações, que eu já vou explicar. E ele vai participar da votação na próxima rodada, ali antes da fase de verificar sobreviventes, ele descarta a carta. É o final da fase de ações. A quarta e última ação possível é procurar destroços. Tu vai lá, vai pegar uma carta destroços e vai o quê? Adicionar a sua mão secretamente. Muito bem, pessoal. Todo mundo realizou a sua ação, nós vamos para a fase que é checar sobreviventes. Ela é feita em duas etapas. Primeiro a gente checa a água, depois a comida. Como é que funciona? A gente vai ver quantos jogadores tem em jogo, aqui três ainda. Então nós vamos ter que consumir primeiro três águas. Três vai para quatro, aqui o sete, né? E depois a comida. A gente tem seis comidas, consome três, vai para três. Não morreu ninguém, tinha comida todo mundo, beleza. Passa para a próxima rodada, se verifica primeiro o final de jogo, que eu vou explicar daqui a pouco como é que a gente vê. E o jogo segue. Mas pode acontecer de não ter comida para todo mundo. Vamos dizer que faltou uma comida ou uma água. Sempre que, por exemplo, faltou uma água, a gente vai fazer uma votação. Depois a gente passa para a comida e faz a checagem e pode ser necessário fazer uma nova votação. Como é que funciona a votação? Os jogadores discutem na mesa e vão, depois de um certo tempo, o líder vai dizer Ok, vamos votar. E os jogadores apontam ao mesmo tempo para algum jogador. Quem tiver mais votos é eliminado. Se der empate, o líder decide que é eliminado. E isso tem que ocorrer até o quê? Que a quantidade de água seja suficiente para cada um dos jogadores. Então pode acontecer de você ter uma partida e estar faltando duas comidas ou duas águas se você ter mais de uma votação e assim por diante. Porém, pessoal, existem as cartas que podem te ajudar nessa hora. Por exemplo, a água, tu pode jogar como uma ração de água. Tu pode lançar isso antes da votação. Então, ah, faltou uma água. Não, ok, pessoal, vou ajudar. Vou lá e descarto aqui. Uma água está resolvida. Ou eu posso guardar para o quê? Votaram em mim e eu vou dizer Não, pessoal, eu tenho uma água aqui escondida na minha barraca. Eu não vou ser eliminado. Então tu pode usar essas cartas para te ajudar. A mesma coisa para a comida. Por exemplo, o sanduíche. Tu pode jogar antes ou tu pode jogar o quê? Depois da votação. Tu escolhe. Então, nesse momento, também pode usar essas cartas ou tu poderia ter usado elas antes ainda. Ou ainda, como eu falei, tu pode ajudar outro jogador com essas cartas. Pessoal, se um jogador morreu, ele pega e bota essa cartinha na sua frente para indicar que ele está morto. O que acontece com as cartas desse jogador, pessoal? O jogador vai pegar essas cartas, vai embaralhar e elas vão ser distribuídas para os jogadores ao lado. Então ele vai distribuindo uma para cada jogador. Então embaralha os jogadores ao lado. Repara, então se tem mais de quatro jogadores, apenas dois vão receber. Existem algumas cartas que elas têm esse símbolo marrom embaixo. Essas cartas são lançadas à sua frente. Essas cartas, normalmente, que são as marrons, elas são descartadas. descartadas, elas não vêm para a mão do jogador. Exceto essa aqui, que é o revólver. Tu vai pegar o revólver, vai embaralhar também e vai distribuir ela entre os jogadores vizinhos desse aqui. E qualquer outra carta que esteja abaixada na frente dele com essas cartas de efeito permanente são descartadas do jogo. Então as cartas são distribuídas entre os outros jogadores. Pessoal, ainda falando das cartas, tá? Essas cartas que tu tem na mão, elas podem ser jogadas ou trocadas a qualquer momento no jogo. Tu vai lá e baixa, não, eu tenho aqui uma arma, vou baixar, ou tem alguma outra coisa, vou baixar e vou usar. E tu pode trocar cartas. Tu pode trocar com o jogador e tu pode até blefar. Ah, eu tomo uma água aqui, tu me dá uma comida, pode ser? Pode ser. Ou eu te dou duas águas, tu me dá teu revólver. E quando tu faz essa troca, o cara te entrega a carta e não é aquele planejado. O que provavelmente vai criar uma treta na mesa, mas faz parte do jogo. Bom, pessoal, e no jogo tem alguns tipos de cartas. Nós temos cartas de uso único, cartas permanentes e cartas inúteis, né? Por exemplo, essa aqui é uma carta de revista, né? Que é inútil, né? Não vai ajudar nada. Mas tu tem outras cartas de comida, né? Que são uso único, por exemplo. Tem cartas especiais também, como o voodoo, que permite reviver, ou o antídolo, que salva o jogador de uma picada. As de comida e também as permanentes, que tu vai baixando na tua frente. Então cada carta tem um efeito diferenciado que é bem simples de entender. Bom, pessoal, fez a fase de verificação do sobrevivente, a gente vai ver esse final de jogo. Existem algumas maneiras do jogo acabar. Na verdade, são três maneiras. Primeira maneira é a vitória. O que acontece? Tu tem que ter a quantidade de jangada igual a quantidade de jogadores. Após os jogadores já terem verificado aqui a condição de sobrevivência, já terem gasto a comida, ainda tem que ter uma comida para cada jogador. Então aqui, três jogadores, por exemplo, eu teria que ter três comidas e três águas. Tem? Beleza. Venceram o jogo. Outra maneira de acabar o jogo, pessoal, é quando vira essa carta aqui, a carta de furacão. Quando ela aparecer, ou seja, ela apareceu aqui no topo do deck, significa que o quê? O jogo tem que acabar nesta rodada. Então os jogadores vão fazer a rodada normal, lá no fim eles vão verificar as condições de vitória que eu acabei de falar. Se, por exemplo, não tiver jangada suficiente, ou não tiver comida suficiente, ou água suficiente, são realizadas votações. Até o quê? Que sobra a quantidade possível de quê? De jogadores a serem e saírem da ilha sobreviventes. E aí aqueles que não foram eliminados são os vencedores do jogo. E a última maneira, pessoal, do jogo terminar, obviamente, é se todos morrerem. Todos morreram, o jogo acaba, fim de papo, não tem mais jogo. Então esse aí é as regras básicas do Hell Lapagus, né? Pessoal, o jogo ainda vem com algumas expansões, por exemplo, essa carta aqui, nós temos a expansão dos destroços, que vem mais cartas de destroços, que tem essa mascarazinha embaixo, então simplesmente tu adiciona mais cartas ao deck de destroços, dando mais variedade para o jogo. O jogo vem também, pessoal, com a expansão dos personagens, que são personagens, tu vai embaralhar essas cartas. Algumas só entram com jogos de cinco ou mais seis pessoas, elas têm essa marcação aqui embaixo. Tu embaralha essas cartas e entrega uma para cada jogador nesse jogo, e aí o personagem tem algumas habilidades, vantagens e desvantagens. E aí tu lê, cada personagem é único aqui, são vários personagens, são 20, e aí esses jogadores vão dar o quê? uma jogabilidade diferente no jogo. E por fim, pessoal, a gente tem a expansão dos eventos, são três decks, nível um, nível dois, nível três. E tu vai embaralhar eles separadamente e vai organizar sempre assim, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Então tu vai ter um deck único, onde tu tem o quê? Os eventos nessa ordem. No início do turno, tu lê o evento, aqui nesse caso o avião dos outros, ele vai te mudar alguma coisa na regra do jogo, tu vai lá, realiza esse evento a cada rodada. Então também vai dando mais variedade, aí no jogo até vai aparecendo algumas ações diferentes pra te poder fazer durante a rodada. Então, pessoal, essas aí são as regras do Real Lápagos, as regras básicas, mais as expansões. Ele ainda tem alguns modos de jogo que tem no manual que eu vou deixar vocês darem uma olhada. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Aquele abraço. Aquele abraço. Aquele abraço. Até o próximo vídeo.